Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desse sábado, aqui, direto do Hotel do Flamengo, em Porto Alegre. O Flamengo já está na viagem, daqui a pouco o Mengão chega por aqui para se concentrar e enfrentar amanhã o Internacional. Pedi a você que não é inscrito, meu camarada, minha camarada, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, o seu like ajuda demais o nosso crescimento, é muito importante para o nosso canal. Então se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Vou falar nesse vídeo sobre o goleiro Diego Alves, um embrólio na renovação, pode tirar o goleiro do Flamengo. Vou falar também sobre um jogador que o Flamengo pode estar conseguindo um bom dinheiro, pode ser a maior venda, isso mesmo. A maior venda da história do Flamengo. Vou falar também sobre a situação de dois problemas e duas surpresas na lista dos relacionados. Então meu camarada, minha camarada, não vacila, assiste o vídeo completo para ficar por dentro de tudo que está rolando no rubro negro mais querido do Brasil, o clube de regatas do Flamengo. E ó, no final do vídeo, presta atenção aqui, no final do vídeo eu vou te ensinar como você pode ganhar uma camisa oficial do Mengão e uma taça Libertadores e uma taça do Campeonato Brasileiro. Uma miniatura da taça Libertadores e uma miniatura do troféu do Campeonato Brasileiro. Então mano, assiste o vídeo tudo. Vamos falar agora da situação envolvendo o jogo de amanhã. O Flamengo daqui a pouco está chegando aqui em Porto Alegre, a gente está aqui no hotel já esperando a chegada dos jogadores. O Flamengo vai enfrentar o Inter. Nesse momento o Internacional é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro com 34 pontos e o Flamengo é o segundo também com 34. Então o Flamengo precisa vencer esse jogo amanhã para abrir aí 37, abrir 3 pontos do Inter e a gente gritar aí, né, segue o líder, né, definitivamente gritar, segue o líder. É um jogo importantíssimo tanto para o Flamengo como para o Internacional. Isso porque vale a liderança do Campeonato Brasileiro e vale aí abrir 3 pontos. O Flamengo tem 3, os 3 próximos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro são Pedreira. O Flamengo enfrenta o Inter aqui em Porto Alegre, enfrenta o São Paulo no Rio de Janeiro e enfrenta o Atlético Mineiro no Mineirão no próximo dia 7. Dia 1º, Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo e São Paulo no Maracanã. E no dia 8, esse jogo mudou de data, no dia 8, Flamengo e Atlético Mineiro no Mineirão. Então são jogos difíceis e jogos que valem sempre a liderança do Campeonato Brasileiro para o nosso Mengão. E por falar nisso, Flamengo divulgou a lista dos relacionados. Primeiro eu vou passar a lista, depois eu passo as surpresas, depois eu passo os problemas. Flamengo vem para Porto Alegre com César, Everton Ribeiro, Felipe Luiz. Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Isla, João Lucas, Léo Pereira, Lincoln, Matheus Tuller, Matheusinho, Michael, Natan, Noga, Pedro, Pedro Rocha, Pepe, Renê, Thiago Maia, Vitinho e William Arão. São esses jogadores aí relacionados e escalados para essa partida contra o Internacional. O Flamengo divulgou que o Diego Ribas sentiu dores na coxa. Isso mesmo, Diego Ribas sentiu dores na parte anterior da coxa direita e já iniciou o tratamento. Por isso o Diego foi poupado para esse jogo. Outro que teve um probleminha foi o Jorge Ander Rascaeta. Segundo informações, o Jorge Ander Rascaeta está com inchaço e com dores em seu joelho e por isso desfalca o Flamengo contra o Internacional. Assim, infelizmente o Arrascaeta, que a gente tinha uma esperança dele jogar esse jogo, não vai poder jogar. Isso porque está com um inchaço aí em seu joelho e agora vai acabar desfalcando o Flamengo para esse jogo de amanhã. Mas vamos falar de coisa boa também, né? Porque apesar do Diego e do Arrascaeta ser desfalque para esse jogo, o Diego com o Dona Coxa, Arrascaeta com o joelho inchado, o Flamengo divulgou essa lista com duas surpresas, que é a volta do lateral direito João Lucas e também a volta de Pedro Rocha. O Pedro Rocha estava muitos jogos, mas muitos jogos mesmo sem ser relacionado. Infelizmente o Pedro Rocha teve uma lesão também e daí por ele não estar sendo relacionado, por ele não estar conseguindo jogar, hoje o Flamengo conseguiu divulgar e conseguiu colocar ele para vir para o jogo, estar relacionado para vir para a partida. O João Lucas também teve uma lesão na coxa, também aparentemente recuperado, vem para amanhã para o jogo contra o Internacional. E ó, lembrar você que você pode ganhar uma camisa do Flamengo amanhã, como? Usando o nosso aplicativo Flazueiro, dando lá o seu palpite. Dê o seu palpite no aplicativo Flazueiro, é de graça, você não paga nada, basta você participar da brincadeira. Você baixa o aplicativo, dá o palpite, se o Flamengo ganhar o jogo, você acertar o palpite, você concorre a uma camisa oficial do Mengão. Então não vacila, mano, vai lá e dá o seu palpite em nosso aplicativo. Vamos falar agora do Diego Alves, mano, a situação do Diego Alves não é das melhores. A gente tem apurado aí, não é de hoje e a situação do goleiro é a seguinte, ele não está, o Flamengo e o goleiro não estão conseguindo chegar a um acordo. Isso porque o goleiro tem uma pretensão salarial maior do que o Flamengo espera dar para ele. E daí está nesse jogo de empurra, o Flamengo quer dar um salário, o goleiro quer outro e daí estão nesse impasse, tanto o goleiro como o Flamengo. O Flamengo espera que nos próximos dias chegue aí a um acordo e que consiga de vez resolver todos esses problemas. A gente também espera que esses problemas sejam resolvidos e que o contrato do goleiro seja renovado com o Mengão. Vamos esperar para ver o que vai acontecer aí, tanto com o Diego Alves como com os outros jogadores. Falar agora desse garoto que pode ser vendido aí por mais de 300 milhões. É a maior venda da história do Flamengo. De quem você está falando, Flamengo? Iuri César, jogador emprestado pelo Fortaleza. O Papa trouxe essa informação hoje mais cedo de que o Real Valadoli... É, meu... Errei. Mano, eu aprendi a falar esse nome na marra. Real Valadoli. É o clube que o Ronaldo Fenômeno é um dos donos. Ele tem um interesse real no Iuri César e pretende chegar com uma proposta ao Flamengo. A situação do Iuri César é a seguinte. O jogador custa 305 milhões de reais e ele está destruindo no Fortaleza. Está jogando muita bola, está realmente fazendo a diferença por lá. E se o Flamengo conseguir vender ele, com certeza será uma das maiores vendas da história. Equiparado a Vinícius Júnior, equiparado a Renier Jesus, equiparado também a Lucas Paquetá. Já que o jogador tem a sua multa muito alta e além de ter a multa alta, a gente tem hoje o Euro aí que está super valorizado. Quem está aqui comigo é meu parceiro, papai do ano, Gustavo Henrique, dando choque. Choque. Boa tarde, meu parceiro. Firme e forte na onda do esporte. Firme e forte em pé, você é cair, deputado, você é dormido. De lado, você é ficar de bruxo, se perguntar se está ruim. Não diz que está ruim. Boa tarde para você. Para quem é de boa tarde, boa tarde. Boa noite, para quem é de boa noite. Bom dia, para quem é de bom dia. Estamos chegando na ação rubro-negra. Nesse final de semana eu só saio daqui com a liderança. Não quero saber de conversa. Pode chover, pode relampejar e fazer sol. Segue o líder. Vamos com tudo passar o carro. Flamengo prestes a fazer a maior venda da história. Yuri César. Esse menino está jogando muito, né? Jogando muita bola. Jogar no Flamengo é uma coisa. Jogar muito no Fortaleza com todo o respeito é outra. Porque o Fortaleza tem um elenco bem inferior ao elenco do Flamengo. E ele está sobressaindo lá. Então, isso mostra a capacidade do garoto. E mostra o quanto que o Flamengo pode lucrar com ele. Apesar que o Domi gosta do menino. Eu também gosto. Vamos dar de olho dele. Esses dias eu perguntei para o Domi. Domi, tem alguns jogadores emprestados. Você quer trazer de volta? Falou assim, tem olhado o Yuri César e tem olhado o Hugo Moura. Lá no Curitiba. A gente espera para ver o que vai acontecer. Choque? Estamos junto. Vai ter live no teu canal? Vai ter live agora. Dentro de pouquinhos instantes você chega. Gustavo Henrique dando choque. Vamos com tudo. Vai ser o Gustavo Henrique? Gustavo Henrique dando choque. E vitória na guerra. Vamos lá, nação rubro-negra. O bonde do Mengo chegou para... E aí? Animar a festa. Tchau, hein? Estamos juntos. Essa é a figura. Quer ganhar uma camisa do Mengão e uma réplica da Taça Libertadores do Campeonato Brasileiro? Estou deixando o link aqui, no comentário fixado, tá? Vá lá no Instagram, participa do sorteio, mano. Muito bom o sorteio. Você pode participar. É uma brincadeira que a gente faz aqui. Está sempre sorteando. É uma camisa de jogo do Diego Ribas e uma réplica da Taça Libertadores da América e também do Campeonato Brasileiro. Rapaziada, o de hoje foi isso. Muito obrigado por tudo. Quem não é inscrito aí, se inscreve no canal. É importante você se inscrever no canal. Acione o sino da notificação. Deixa aí o seu like para poder ajudar a gente. Vai lá, mano. Participa da brincadeira aí no Instagram. Entra lá no sorteio. Vai ser bom demais. Vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E vão gostar muito. Beleza? Muito obrigado por tudo. Já se inscreveu? Mano, se inscreve no canal. Se inscreve aí. Aciona o sino daqui a pouco. O Flamengo está chegando por aqui. E daí a gente vai fazer a cobertura. Vou postar o vídeo da chegada no nosso canal secundário, no Redação Ninho. Então fica ligado lá que a chegada do Flamengo será postada no Redação Ninho. Valeu? Muito obrigado por tudo, rapaziada. Tamo junto. Ó, hotelzão do Flamengo aqui em Porto Alegre. Amanhã é dia de buscar a liderança. Valeu. E, molecão, é nóis.